Ready and fire! Muitas trocas E hoje aqui deixa eu tirar do meu F5 galera Hoje eu vou estar mostrando aqui o primeiro, o segundo, a Headcraft na verdade né Quem deu o nome do Headcraft foi o Trika Gamer aqui no comentário Vocês estão vendo aí o comentário agora aqui em cima da tela Pelo jeito é mulher, eu acho né, Trika Gamer, não sei Não, que brejo, acho que com certeza é um homem, eu acho Eu acho, Trika, desculpa se a gente estiver enganado sobre você E ele deu o nome no último vídeo do Minecraft Headstone E vai ser chamado agora de, é, como é que é, eu ia falar Headcraft agora Nossa, muito foda Angelo, você fala muito bonitamente Cara, eu sei, obrigado, para que eu tenho vergonha Opa, tô morrendo, desculpa aí galera Agora, hoje, o Headcraft de hoje, a gente vai mostrar essa missão super, hiper, mega, blaster, fodasticamente foda Que, é, eu acho que já, eu já vi vários mapas de aventura né Angelo Exato Que você coloca 3 madeira e você ganha 1 ouro né E eu acho que é uma troca bem justa Não, eu acho que isso daqui não é nada justo Não, nem, nem errando que isso aqui é justo Então vamos lá, vai, é 1, 2, 3 Deixa eu ver, deixa eu ver Olha, ganhou um ourinho Angelo Nossa, na verdade é 9 né Nossa, 9 por 3 areias, o que é isso? Tá na promoção né Tá na promoção, opa, caiu aqui, é minha Então galera, essa vai ser a invenção, então bora aí pro tutorial Galera, deixa eu pegar minhas coisas aqui agora pro tutorial né De como fazer, é, nossa eu ia voar aqui, mas não deu certo Deixa eu ver, game, deixa eu ver, game mod É 0 né, é 0 ou 1 É 1, galera, eu tô muito perdido E é um sistema bem fácil galera, eu só vou mostrar agora, bem rapidamente esse sistema Mas eu vou fazer aqui do lado já Só vou mostrar rapidinho pra vocês Então, vamo lá galera Deixa eu pegar as coisas aqui né Deixa eu pegar aqui minha espada, pá pá Limpar meu inventário, eu vou precisar de uma tocha Headstone, repeater Deixa eu ver, um pistão sem slime, eu falo muito bonitamente repeater Repeater Uma tocha normal Deixa eu ver aqui, um bloco a escolha Deixa eu pegar um bloco a escolha Areia né, pra poder funcionar Olha só eu acho Vamo começar galera Vamo lá Primeira coisa que vocês vão fazer Vamo pegar o seu bloco a escolha Pode ser qualquer bloco Vamo colocar ele assim E fazer um quadrado Tá fazendo um quadrado aí Angelo? Tô Olha que bonito Quer fazer, faz do lado Angelo Pra galera ver também o seu Vai copiando Tá bom, vou copiando Vou copiando, mas vai ser vermelho Eu gosto de vermelho Galera então Você vai fazer um quadrado desse tamanho Basicamente tem que deixar no meio um furo E aqui atrás você vai fazer isso galera Você vai puxar um bloco atrás E vai fazer isso ó Um quadrado aqui também Vai subir dois degraus aqui ó Subir Aqui também você fecha Os dois lados Ele vai ficar basicamente isso Aqui você também fecha E vai ficar mais ou menos isso É... Aqui já tá quase tudo feito galera Na... De colocar a... A... Areia né galera Então... É... Agora... Você vai fazer o seguinte Aqui atrás Onde você... Onde você fez o seu negocinho Aqui atrás aqui ó Aqui atrás aqui Você vai quebrar... Você vai quebrar... Você vai quebrar um bloco aqui Vai quebrar outro E vai fazer isso Vai fazer um L aqui E vai descer mais um bloco Hum... Você vai descer até você achar o... O meio O meio do... Do... Onde vai cair a areia Até você achar o meio Quando você achar esse meio É... Você vai... Dois pra frente Você vai quebrar dois blocos pra frente Vem... Vem cá ver Ângelo Deixa eu ver... O L aí quebra um Quebra outro Aqui no meio Você vai quebrar dois blocos pra frente Ah... Onde vão colocar a areia né Aqui se você quebra pra ficar melhor Mas depois você vai ter que colocar Entendi Aqui ó... Bem no meio Olha aqui Ângelo Vem cá olha aqui Aqui bem no meio Você vai colocar um bloco E vai colocar uma tocha De redstone Por que uma tocha galera? Porque é... A gente precisa que... A gente precisa ter... É... A gente precisa que... Esse... Esse repeater seja acionado E como vocês estão vendo Ele não está sendo acionado Se eu colocar uma... Uma... Uma pedra aqui Ele vai ser acionado Por que? Porque a tocha de redstone Vai estar dando... É... Energia pra pedra Aqui ó... É isso Eu sou muito... Nossa velho... Eu explico demais galera É bem que vai ficar assim... Aqui você tampa né Porque aqui... Você pode tampar esses dois lados aqui Tranquilo Você volta aqui pra baixo E vai... Aqui ó... Onde está o seu repeater pra cá Você vai quebrar esse bloco E vai colocar dois repeater Ó... Tá vendo? Dois repeater E deixar no delay Mai... Deixar no maior delay né Maior delay esse O quatro é? É... Beleza... A gente já fez isso... Aqui ó... Aqui onde acaba o repeater Você vai colocar uma tocha de redstone Uma tochinha E vai colocar... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Vai colocar a terra aqui E colocar outra tocha aqui em cima Ela vai apagar Porque aquela... Ela tá... Debaixo tá dando energia No bloco E aí essa aqui vai apagar É isso mesmo que a gente quer E vai puxar uma linha aqui Para o nosso dispenser Deixa eu pegar o dispenser Deixa eu pegar o dispenser aqui Bem rapidamente Rápido Hum... Aqui no dispenser Você pode colocar qualquer coisa A escolha né Pode colocar diamante Qualquer coisa E... É isso Pera aí Voltando galera E é... Eu vou mostrar agora como é que vai... Continuando aqui galera É... Você vai ter que quebrar mais um bloco Para baixo aqui Porque quando cair a areia A areia vai ter que ficar com três né É... 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 Mais areia para poder dar o prêmio Então vai ter que... Vai ter que quebrar mais dois blocos Tá galera Vai ter que ficar mais ou menos assim Ah então tipo Se eu... Se eu quiser fazer Por exemplo Quatro areias Para ganhar alguma coisa Eu vou cavar um buraco mais para baixo É... Mais um Você vai quebrar mais um aqui Para baixo Ah beleza Beleza... Vamos lá Então eu quebrei aqui Eu vou fazer como o Angelo falou E galera Se é que você já quiser tentar Já dá certo Só que tem um porém Não dá para você fazer várias vezes Se você fazer... Se você... Coloca a areia assim Do jeito que... Que eu to fazendo agora Não... Só vai da para fazer uma vez E... É meio ruim né Só uma vez Se você... Caso você queira fazer várias vezes Como várias vezes Se quiser pegar o prêmio Você vai ter que fazer o seguinte Você vai ter que colocar Um... Um pistão aqui Sem slime E colocar... Aqui... Fazer uma ligação Ó Vou fazer a ligação Que vai até aqui ó Hum... Uma ligação que vai até aqui ó Porque quando eu for acionado ali, quando eu colocar e for acionado Essa vai desligar e ela vai dar energia pra cá, entendeu? E aí vai ligar, e aí vai tá ligado e ele vai fechar Beleza? Vamos lá então Aqui galera, eu vou ter que ensinar pra vocês um jeito que é meio complicadinho Mas é fácil, vamos dizer assim Quando você bota um bloco e você bota a EIA Deixa eu ver, colocar uma tocha aqui ó Se você coloca uma tocha aqui e bota a EIA A EIA quando ela cai, ela é mais ou menos DROPÁVEL Essa é a palavra né? DROPÁVEL, ela vira DROPÁVEL DROPÁVEL Peraí, fala pra mim a palavra DROPÁVEL Ela vira o bloco pra você pegar né? Sim, sim, isso é bom por causa que ele não fica amontoando Como assim amontoando? Ele não vai ficar assim Aí vai estragar todo o seu sistema Se ele ficar assim, eu posso colocar quantas eu quiser ó Posso lutar aqui ó Posso, opa, opa aqui não Posso ficar loutando que ele não vai ter problema que ele vai ficar DROPÁVEL Depois você pode catar ainda Então esse sistema que a gente vai fazer aqui A gente vai quebrar um bloco aqui de baixo Tem que quebrar dois aqui e botar a nossa tocha Beleza galera? Então vamos lá, vamos ver se funcionou Ângelo Vamos lá, quer que eu coloco as areias? Pode colocar as areias galera Eu vou mostrar agora como é que funciona ó Ele vai colocar quatro, mas... Opa, opa, tá caindo Opa galera, deu errado Deu errado Ah, esqueci galera Aqui tem que ter uma tocha Desculpem galera Aqui tem que ter uma tocha É, pra ele ficar assim Aqui tem que ter uma tocha Vai aí, pode ir Ângelo Aí pronto Agora, ó galera Passou E aí vai dar o prêmio pra ele Jogou o prêmio aqui Jogou o prêmio? Vamos de novo galera Aqui ó, ó Ó, uma Duas Três Quatro Tá com o prêmio? É nossa Acabou galera E se você vir aqui Você pode fazer várias vezes ó Aqui vai ficar o item dobrado Aí você pode vir aqui e pegar Tá bom galera? Olha que legal É, é basicamente isso galera O vídeo é bem simples até É, se você não entendeu nada Do que a gente falou É É, por favor Veja o vídeo até o começo Que eu acho que Eu falei muito rápido Eu falei muito rápido Não, não Cara, dá pra entender É simples até É só É uma lógica Funciona Ó meu Ó meu Tá funcionando também Um, dois, três Ele dropa o item Dropa o item Dropa o item Dropa o item Dropa tudo aqui ó Jogou Então é isso galerinha Se você gostou do vídeo Eu te peço encarecidamente Que você deixe um like E um favorito Porque ajuda muito mesmo Na divulgação E dá um pouquinho pra editar mesmo Demora um pouquinho Mas a gente faz por gosto Dá um beijinho Dá um beijinho Não Ai, me magoou galera Então é isso galera Deixa eu tirar Agora deixa eu dar o F5 Pra dar um beijinho pra vocês Tchau tchau galera Muito obrigado A todos que assistiram Esse vídeo até o final Você é um cara Muito firmeza na mesa E se você quiser Deixar um comentário Bem firmeza aí Nos comentários Deixar um comentário Bem nos comentários É isso aí Deixa nos comentários Não nos comentários Deixa eu colocar a tocha aqui Pra ficar mais acesa Então é isso galerinha Muito obrigado Falou Tchau tchau galera Sensacional Uau uau É isso aí gente Falou E até o próximo vídeo Ah, a gente lá acabou Não Porque Nunca acaba Não, a gente não Não, a gente não Não, a gente não